Bem aí o Fagner faz o cruzamento, a bola vai pro Roger Guedes. Acho que é a primeira que ele pega mais em empim aí, ó, pra tentar a jogada individual. Jogou boa bola pro Renato. Tentou o cantinho, ela passou perto. Mas foi uma boa bola. Que é o que o Corinthians tem até o final da temporada, né? Agora é só pensar no brasileiro e já tá lá na sexta posição. Só rolou a bola, o Castilho recebeu de volta, bateu pro gol! Chute venenoso! Cássio espalma! Vai buscar o rebote, o Quinteiro preferiu o arremesso lateral. Tá vendo aí? A gente tava falando de chute de longe, bater falta de longe. Em cima do jogo. Nós temos outro jogo essa noite pelo campeão. A coisa que o Renato pode até lembrar o tempo, mas tá correndo a beça nesse primeiro tempo. Wagner fez a abertura, segurou, vai fazer o cruzamento. O Paulo Henrique de pé esquerdo meteu pra dentro da grande área, toque de cabeça do Henrique! Tocou a bola do Fábio. Eu tava falando do Gabriel Perídez, viu? Cruzamento feito, bola pra Aranjo! E ela passa muito perto! Levantou a torcida do Corinthians! Fagner olhou, Jô chegou! Vai pra cobrança de falta ao time do Corinthians, a falta é muito perigosa. São três homens só na barreira. Será que o Roger Guedes bate pro gol? Faz cruzamento, bateu, pro gol! Pro gol! Pro gol! Roger Guedes, gol do Corinthians! Foco! Encerrado! Pro momento! E tava muito na cara, né? O Carnê montou a barreira só com três e parece ter ficado esperando com muita certeza um cruzamento. E olhando aquele ângulo que a gente pegou antes da cobrança, o Roger Guedes tinha muita chance. Vai pra cobrança de escanteio, o Chico, bola lá pra dentro da grande área, o toque de cabeça na trave! Na trave, na mão do Cássio, sei que o Cássio arregalou um... Tchau!